E combina com a adoração preçada por todo o universo que celebra a vinda do Senhor. Tórico Póstolos. É com muita honra que apresentamos os ilustres participantes do Brilhante Coró. Regente, Tiago, Organista, Maria Carolina, Sobranos, Maria Eduarda, Maria Aparecida, Sueli, Aida, José, Vanessa, Contralcos, Ana Paula, Sara, Thais, Tayal, Fenores, André, Napoleão, Iago, Vinícius, Bajos, Felipe, Coen, Lucas. O Glóia é o hino que remonta aos primeiros séculos da Era Cristã. Na instrução geral ao missão romano, lembre-se que o Glóia é o hino antiquístico venerado pelo qual a igreja empregada no Espírito Santo glorifica a Deus Pai ao poder. Quando o Glóia foi produzido na Santa Missa em livro romano, era o substituto da celebração discúrgica do Natal ao São Paulo. A intenção do curso se deu lentamente, passando a ser usado nos domingos, em algumas festas, mas sempre só pelos bíspos. Posteriormente, foi concedido aos páramos usar o Glóia, embora apenas no dia de sua ordenação e na Páscoa. Glória a Deus das alturas e paz na terra causou-lhes de boa vontade. Eis o anúncio dos anjos aos pastores de Belém. Ouviremos agora o majestuoso Glória, composto de Lorenzo Perosa, para a Missa Pontificais em 1897. Glória a Deus das alturas e paz na terra causou-lhes de boa vontade. Glória a Deus das alturas e paz na terra causou-lhes de boa vontade. Glória a Deus das alturas e paz na terra causou-lhes de boa vontade. Glória a Deus das alturas e paz na terra causou-lhes de boa vontade. Glória a Deus das alturas e paz na terra causou-lhes de boa vontade. Amém. 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 Amém.